Abre um espaço para hoje Justo a mitad de um sábado Donde florecen os deseosos E cada esquina mágica Del universo místico Que se abran roces de tus dedos Fruta e perdão Angular Fruta e produto Del amor E a temperatura E os deseosos Ai, um mandala E o giga redor E cada cariño Se transforma En oración E decidimos A bailar del mar Lula que ilumina Toda oscuridade Soles e sorridos En o coração Se abre o rio E tudo consternação Vamos navegando O ritmo Del amor Versos e carisca Censão e somor Se abre o sorriso Sobre a expansão De fonte que habita En o coração E em cada esquina mágica E em cada esquina mágica E em universos E em criação Que abran roces de tus dedos E em criação 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL